Olá, sou Hilary Cruz do portal AM1. A FIFA anunciou nesta sexta-feira que os organizadores decidiram proibir totalmente a venda de bebidas alcoólicas aos torcedores nos estádios do país durante a Copa do Mundo do Catar, que começa neste domingo, dia 20 de novembro. A Polícia Rodoviária Federal confirmou nesta sexta-feira ter identificado seis bloqueios e uma interdição em rodovias do país. Segundo a corporação, os bloqueios se concentraram no estado de Rondônia. A PRF também informou de até desfeito 1.156 manifestações desde o início das operações. Para essas e outras informações, continue nos acompanhando nas nossas redes sociais.